Alô, torcida Tricolor! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos saber o porquê que o Luka não tá tendo oportunidade e, rapaz, vamos abrir uma discussão aqui e nós vamos ver que realmente, cara, será que foi uma boa trazer o Luka? Mas solta a vinheta aí porque eu quero começar logo esse vídeo. E aí, torcida? Beleza? Olha só, um bom domingo pra você, tá? Ah, eu sei que a gente não teve a vitória que a gente queria contra o Ceará, que, de acordo com os três últimos jogos, que vai terminar o turno, pra mim, era um jogo que a gente tinha que vencer. Santos e Fortaleza, pra mim, vai ser um jogo mais duro, mas nem se ama ganhar esses jogos mais difíceis e perder as mais passas. E aí, Tricolor sabe disso, mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar do Luka, porque o Daí Helman se manifestou e disse o porquê que o Luka não tá jogando, rapaz. Então, vamos analisar aqui o que foi dito pelo técnico Odaí Helman. Mas antes disso, se inscreva aqui nesse canal, deixa o seu like, estamos chegando a 5 mil inscritos. Gente, como passa rápido o tempo, né? Graças a Deus, estamos chegando aí a 5 mil inscritos e eu quero agradecer a você, meu amigo, a você, minha querida amiga, que tá sempre aí do outro lado, nos ajudando, deixando o seu like, seu comentário. Muito obrigado. Isso ajuda demais. Ah, e outra, deixa um like nesse vídeo também, compartilha nas redes sociais, manda pros amigos e vamos discutir aqui, será que foi uma boa trazer o Luka? E por que ele não joga? O Daí já respondeu a sua pergunta. De acordo com o site Globosport.com, diz o seguinte, Odaí prega a paciência no Fluminense para a estreia do atacante, tá? Segundo, abre aspas pro Odaí, disse o quê? Vai ter oportunidade. Eu acho engraçado, gente, que a gente trouxe o Luka lá da Zarabia, do mundo árabe, pra ele, quem sabe, provavelmente ganha um salário de 200 mil reais, quem sabe, coitado, né? Ele vai ter uma oportunidade pra jogar ou não. Peraí, o Fluminense não cansa de pagar altos salários pra quem não é usado? Vamos usar o exemplo aqui do Ganso, gente. O Ganso ganha um salário altíssimo pra ser reserva do Fluminense. Vários outros jogadores têm um salário elevado e estão na reserva. E nossa folha salarial continua subindo e daqui a pouco o Mário vai vir e vai falar, Olha, a gente não tem dinheiro. O Fluminense não tem dinheiro. Mas é claro, olha o tipo de coisa que a gente faz. Olha o tipo de contratações que a gente faz. Gente, o Luka não entrou no campo. Eu não estou aqui analisando se o Luka foi uma boa aposta ou não. Mas eu quero deixar claro o seguinte, a gente vai pagar 200k pro Luka pra ele ficar no banco? Pra gente poder continuar vendo Caio Paulista e Felipe Cardoso entrando no time do Fluminense? Não, gente. Eu achei que o Fluminense ia no mercado pra reforçar o time, pra poder trazer nomes que iriam resolver. Não trazer nomes para dar oportunidade para esses jogadores. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Bom, essa é a minha opinião aí. Na minha opinião tá tudo errado. Uma bagunça danada. Mas a sua opinião você deixa nos comentários, porque nós vamos continuar lendo aqui o que o Odair disse, tá, pessoal? O Odair também falou o seguinte, abre aspas, é a readaptação do futebol. Outro tipo de treinamento, outro nível de treinamento, como se o Fluminense tivesse um nível alto de treinamento, né? Eu não trouxe vídeo ainda aqui sobre isso, mas a gente sabe que o Gilberto e o Ivanilson saíram do Fluminense indo pro futebol de Portugal. E, meu irmão, eles não conseguiram nem jogar, porque o treino lá é muito mais puxado que o do Odair Helm. Beleza que, comparado ao mundo árabe, que é aquela pelada lá, é muito mais pegado por causa do calor, Rio de Janeiro, abafado. A gente sabe disso. Mas não quer dizer que o nível do treinamento de Odair é, meu Deus, não é, gente. Tanto é que chega segundo tempo, o time do Fluminense não existe. A gente tem que torcer pra meter gol no primeiro tempo. Aí, Odair vai, recua o time e a gente fica pedindo, pelo amor de Deus, pra não tomar um gol pra gente sair com a vitória. Continuando aqui. Ah, beleza. O Odair disse... Abre aspas, Odair de novo. Luca vai ter a oportunidade dele, como todos os jogadores. Nós temos muitos jogadores na função e eu não consigo colocar todos ao mesmo tempo no mesmo jogo. Ajuda aí, gente. Me explica, pelo amor... O que que tá acontecendo? Você não ouviu errado, Tricolor. Você não ouviu errado. O Odair disse com a própria boca dele o seguinte. Nós temos muitos jogadores dessa posição. Pô, gente. Que maluquice é essa? O que que tá acontecendo? O Fluminense tem muitos jogadores na posição do Luca. Então pra que trouxe ele, meu Deus do céu? Sendo que quem pediu o Luca, tá, gente? Foi o Odair Helman. O Odair Helman que indicou o Luca. Por mais que eu sou o primeiro aqui a criticar o Mário e o Agione. E eu continuo criticando. Mas essa foi o pedido do Odair Helman pra trazer o Luca. E o Agione e o Mário trouxeram. Gente, lembrando aqui. Não tô falando que o Luca foi mal ou que o Luca foi uma boa contratação. Que vai decidir isso. Vai ser ele no campo. Mas a gente pagar. Vê se você concorda comigo. Pra gente pagar um salário de 200 mil reais por um jogador que tá no banco. Beleza. Beleza. Aí ele falou o seguinte, gente. Abrindo aspas aqui. Que o Luca vai ter oportunidade dele ao longo do campeonato. Ok. Então, já que ele tá se adaptando. Ele já estava treinando há duas semanas antes de ser oficializado, tá, gente? Ele estava já treinando. Então, ele precisa de tempo de adaptação? A gente entende. Porque a gente sabe que o futebol, o mundo árabe lá, é uma pelada. A gente sabe disso. Isso não é novidade pra ninguém. Precisa de adaptação? Beleza. Então, qual é a minha opinião? Não relaciona o jogador. Não relaciona o Luca. Porque se você relaciona... Relaciona... Ô, Jesus. Me ajuda. Fico nervoso. A gente fala até errado. Se você, Odair, relacionou o Luca, é porque ele tem condições de jogo. Pra que que tu vai levar um jogador lá que se não tem condições de jogo? Pra que que tu vai levar um jogador lá só pra ele ir no jogo? Ele vai assistir de camarote o jogo do Fluminense? Não, gente. Então tá tudo errado. Que o Luca não... Tá difícil. Que o Luca, então, não vá pro banco de reserva. Que o Luca fique em casa, que fique na academia treinando, que fique fazendo outra coisa. Então não vá pro jogo se você não pode usar o Luca. Porque você vai e coloca Caio Paulista, Felipe Cardoso. Que a gente sabe da dificuldade que os jogadores têm e a torcida fica irritada. Porque o Fluminense tem que vencer, gente. O Fluminense tem que ganhar seus jogos. O Fluminense não pode ficar empatando, não. Então, bom, essa é a minha opinião. Deixando claro aqui, gente. Mais uma vez, eu tô sendo redundante pra você entender. Eu não estou falando que a contratação do Luca foi ruim ou boa. Isso só o tempo vai dizer. Mas o Luca ir pra banco de reserva e não poder entrar. Porque não tem ritmo de jogo. Apesar que ritmo de jogo tu só pega com jogo. Mas eu tô falando, ele não tem... Ele não está readaptado ao futebol brasileiro. Então não escala ele pro jogo. Não escala. Beleza? Ah, mas tem muitos jogadores da posição dele. Então desculpa o palavreado aqui, gente. Mas Burro foi quem contratou. Burro foi quem trouxe o Luca, já que já tinha muitos jogadores dessa posição. Fluminense precisa de centroavante. Fluminense precisa de lateral direito. Fluminense precisa de um meia de armação. Que o Fluminense não tem. E cadê os jogadores? Cadê as contratações? Aí o pessoal fica falando que eu fico iludindo a torcida do Fluminense. Falando que a gente vai brigar lá em cima. Eu não falo isso, gente. Eu não falo que o Fluminense vai brigar lá em cima porque nós precisamos primeiro se organizar o time. Se a gente quiser conquistar coisa grande. E outra, se a gente quiser ainda conquistar coisas maiores, tem que organizar o clube. O clube tem que estar organizado. E essa contratação do Luca, do jeito que está sendo, gente, mostra a bagunça que é o Fluminense. A bagunça que está no Fluminense. Essa é a minha opinião, tá bom? Esses vídeos que eu fico aqui gastando minha paciência, gente, eu confesso que eu faço porque eu tenho que fazer. Mas eu não gosto. Eu queria muito bem chegar aqui e falar, olha, o Fluminense está voando, a gente está jogando tudo certo, o Fluminense está pagando as contas. Está tudo indo redondinho. Mas não está, gente. Olha essa contratação. Olha o que eles estão fazendo. Mais uma vez, não estou falando que o Luca é melhor. Não, não. Eu estou falando o seguinte. Então, para que relaciona o jogador? Então, para que trouxe-se bem muitos jogadores da posição? Bom, essa é a minha opinião. Você que chegou aqui no final do vídeo, um beijo para você. Lembrando que você que chegou aqui, se você quiser ganhar dinheiro com futebol e com a internet, tá bom? Muitas pessoas já estão entrando no grupo e cuidado para você não perder a sua vaga, tá? As pessoas já estão entrando no grupo, já estão fazendo parte ali das dicas dos especialistas e já estão ganhando seu dinheiro. Então, não perca a oportunidade. Vê se ainda tem vaga. Então, clica no link correndo e vê lá, tá bom? Vai ser um prazer ter você ganhando dinheiro com futebol, gente. Para de só se estressar. Ganha dinheiro com isso também. Ai, gente. Então, você que chegou aqui, um beijo no seu coração, um forte abraço. Se você é especial, escreve lá nos comentários. Eu cheguei para saber se você chegou aqui, tá? Olha, tem muita gente. Pouca gente chega. Pouca gente. Pouquíssimos são os que chegam. Mas, brevemente, mais novidade aqui no canal. Foi um prazer ter você aqui. E, Fusão, me ajuda a te ajudar, pelo amor de Deus. Forte abraço. Fiquem todos bem. Até o próximo vídeo e... Tchau! Tchau!